O maior artilheiro polonês, Lewandowski. Nos últimos três jogos, quatro gols, grande fase. É pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports. Ao vivo, começamos mais uma transmissão. Tabelando contigo, ligado na EA Sports. Esperamos um grande jogo. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. La Liga Santander. A bola vai rolar pela primeira vez pra essas duas equipes. Tem estreia, nervosismo. Vamos acompanhar juntos. É Barcelona. Contra Raio Valegano. A estreia, muitas vezes, é um jogo mais estudado. Muitos times ainda estão se acertando, buscando a melhor formação. Mesmo assim, eu acredito que os dois vão entrar buscando os três pontos. Pra começar o campeonato bem. Então, a minha expectativa é de um bom jogo. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol ter Stegen, Frank De Jong tá escalado com o Busquets pelo meio. E Lewandowski fecha a escalação, comandando o ataque. Por outro lado, olha só quem é que começa o jogo. Fora de casa. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola, dá pra chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Com a saída do Barcelona, rola a bola. Apita o árbitro, começa o jogo. O time ganha escanteio. Bateu por cima na área. Dá o bote, limpo legal. Chega bem na área e corta. Hoje é dia de estreia da nova contratação no time, Caio. Ele chega pra compor o elenco, Vilani. Por isso tem que agarrar a oportunidade. Pra de repente brigar pela titularidade. É um jogador que abre pelo lado e tem facilidade pra chegar na linha de fundo. Se mostrar o que sabe, pode ser importante tanto na assistência, como marcando os gols dele também. Se estica o goleirão e defende que defesa sensacional. Ela chega de cidade pura. Tem velha na batida. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Tem velha na batida. Vai conduzindo a bola. Olha só, cruzamento, segunda trave. Pra fora. Mesmo de longe, meteu o cabeção na bola. Passou perto. Intercepta a bola no ataque. Esse é Raphinha. Tenta achar espaço. Olha o cruzamento pra trás. Defesaça. Dividida, limpa, a bola retoma. Possuê-lo. Dá pra sair no contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Dá-lhe pode mandar na área. Vai pro gol. Vai bem e faz a defesa. A torcida cresce. Tão botando pressão na zaga adversária. Pra ver se sai um gol nesse escanteio. Tem velha pro gol. Que defesa fantástica. Foi bem o árbitro. Dá vantagem. Segue o jogo. Thiago Mendes. Oriol Romeu. Thiago Mendes. E eles descem pro ataque. Bateu. Vai fazer. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. A bola saiu. É só arremesso. Oriol Romeu. Ganha uma posse da bola. Rafinha. Chegou cascando. Evita o contato. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Recupera a bola. roubada limpa. Na moral. Toca. Entrega a bola de presente. cara a cara pra fazer. Salva o goleiro. Cresce. Fecha o gol. Tava vendido. Cara a cara. E conseguiu um milagre. Espetacular. Bar. Bateu no meio da área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Tem campo. Vai conduzindo. E o árbitro aponta. Esse canteio. O jogo tá empatado. Olha a chance aí. Levanta pra área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Pressionou bem e cortou. Pode fazer pra desempatar. Pega o goleiro. Boa defesa. Escanteio cobrado. Atenção. Rossuelo. Chega firme. Limpo e tira. Apita o árbitro. Zero a zero. Intervalo de jogo. Será que ficou tudo para o segundo tempo? A pita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Tira a bola na dividida. Perderam a posse da bola. Bem belê. Puxa o ataque. Porta a defesa na área. Hoje veio a confirmação da contratação. O Escham resolveu investir e levou o atleta. Acho que é uma boa contratação, Vilani. O time foi cirúrgico no mercado. Mandou bem. Levanta o mesquim com a bola. Pode cruzar. Tem espaço. Olha o cruzamento para trás. Rafinha. Errou. Era a chance para o Barcelona abrir o placar, Caio. Pegou mal na bola, Vilani. Não podia errar. Jogo parado para a substituição. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. La Liga Santander. As emoções do Campeonato Espanhol na EATV. Barcelona contra o Rirona. Dois times qualificados. E a promessa de um bom jogo. Está na cara do gol. Ata o contra-ataque. A bola fica na defesa. Tenta sair, mas está pressionado. Chora de alma. Tocou, tocou mal. Retoma a marcação. Bem na bola. Lewandowski. Lewandowski. Milagre. O que é isso? Ele se estica todos em ver a marcadura para salvar o time. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando o gol nesse escanteio. Sérgio Busquets. Desarma o perigo na área de defesa. Lewandowski com a bola. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. O contra-ataque não funciona. A bola para a defesa. O contra-ataque não funciona. Levandowski. Lewandowski. Lewandowski. Gol! Para abrir o placar do jogo. Sai o gol finalmente, Caio. E a essa altura da partida tem tudo para ser o gol da vitória. Vilani. Eu confirmo o placar 1 a 0. Aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Você assiste a muito futebol o ano todo. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimos elencos. Frank Deion. Frank Deion. Frank Deion. Frank Deion com a bola. Chega bem na área e corta. Vai para fora. Vai para fora. Tirou com o olho. Você viu, Caiova. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Coriol Romeu. Poçuelo. É desarmado. É falta. Teve que voltar atrás na vantagem. E vem substituição nas duas equipes. Os dois lados mexem. Cobrança curtinha. Finalzinho de jogo. Querem demais esse gol de empate. Quero ver. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Aí dá para levantar. Levou a melhor o goleiro. Agarra. Sem rebote. Fica com ela. Bom corte. A jogada era boa. Eles desperdiçam a posse. Que espetáculo na arquibancada. Torcida inflamada. Não se contém. Festa do futebol. Ele era o último homem. Pediu a chance clara de gol. Será que vem expulsão? Expulsão. Expulsão. Arbitragem não alivia Caio. E decisão correta da arbitragem, Vilani. Era um lance claro de gol. Que se é com ela. Pedri com ela. Quem dele é a chance. Salva o goleiro. A queima a roupa. Temos um jogo ainda Caio. Defesa que mantém o time no jogo. Dá moral até para buscar o empate nesse finalzinho. Que grande início de trabalho, Vilani. Uma vitória para mostrar que o time não está na Liga Passeio, não. Tchau. E aí E aí Obrigado.